Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje do Drop CWB Live é ligada à música, mas é literária. Trata-se desse livro aqui, Rony James Gio, a história de um ícone do heavy metal que acaba de ser lançado pela editora Estética Torta. O dia 16 de maio é uma data muito especial para quem gosta de heavy metal porque é a data de morte do Rony James Gio, vocalista que cantou no Black Sabbath, no Rainbow, no Elf, enfim, uma das maiores lendas da história do heavy metal e seguramente um dos melhores vocalistas do estilo. O livro foi escrito pelo jornalista James Cole. Ele não é um cara muito famoso, não é um cara que escreveu livros que chamaram muita atenção. Ele tem uma biografia do Tolkien que ele também lançou, mas ele conseguiu algo nesse livro que é essencial. Em uma biografia, na literatura em geral, mas em uma biografia principalmente, obviamente que as bandas, os artistas, sempre tem uma história fantástica ali, porque são bandas com muito tempo de história, muito tempo de vida. Então, sempre existem histórias ali emocionantes, engraçadas, pitorescas, que são interessantes de serem contadas. Só que nem todos os autores conseguem fazer isso de uma maneira interessante. A habilidade de costurar esses textos dentro de um livro, dentro de uma biografia, é para poucos. Nem todo mundo consegue fazer isso. Existem inúmeros exemplos de bandas fantásticas que não ganharam um livro à altura da história que elas têm. Posso citar aqui, por exemplo, o jornalista Mickey Wall, que escreveu o livro Quando os Gigantes Caminhavam Sobre a Terra, que é a biografia do Led Zeppelin, que assim, a história dos caras é fantástica, cheia de fatos pitorescos e sombrios e interessantes. Só que o texto do Mickey é um texto bem complicado de ler. Não é um livro que você pega e lê de cabo a rabo, ali, tranquilamente. O texto do livro é um pouco pesado, é um pouco maçante. Então, se a pessoa não é tão fã da banda, ela acaba deixando o livro de lado. Um bom livro tem que ser acessível tanto para os fãs, para as pessoas que conhecem essas histórias e a trajetória dessas bandas ou desses artistas, quanto para o público em geral que não conhece e vai conhecer, vai passar a conhecer, por meio do livro. Então, o James conseguiu isso, conseguiu traduzir a história do Dio para um texto interessante de uma forma brilhante. O livro aborda boa parte da carreira do Dio, desde a infância, quando ele foi aprender trompete, incentivado pela família, e o trompete, as aulas de trompete fizeram toda a diferença na sequência da carreira dele, porque nos anos 80, o Dio afirmava que a maneira com a qual ele cantava foi muito inspirada no trompete, porque ele cantava melodicamente, com linhas melódicas, e não usando somente a base da música, um riff de guitarra, etc. Na sequência, após essa fase de aprendizado musical, o livro também fala sobre as primeiras bandas do Dio, a relação dele com os músicos nesse início de carreira dele. Nessa parte, tem um depoimento de um fã norte-americano, que assistiu alguns dos primeiros shows do Dio, ainda no início da carreira, e o Dio tocava baixo nessa época, e fazia backing vocals ali, e ele fala que, nessa época, ele conseguia ver que o Dio se tornaria uma grande estrela, porque a presença dele de palco e a voz dele chamavam muita atenção, mas ele ainda não era o centro das atenções, o que é bem interessante, porque mostra como foi a construção do ídolo, do grande vocalista que o Dio se tornaria nos anos seguintes. Na sequência, tem a primeira banda que realmente chamou atenção do público, da mídia, que foi o Elf. Elf, como o próprio nome sugere, era uma brincadeira do Dio, na verdade, porque o Dio tinha 1,64 de altura, e todos os integrantes do Elf também tinham baixa estatura, ou seja, foi uma brincadeira dele com a realidade dele e dos músicos ali da banda. A própria capa do primeiro álbum do Elf é uma foto do Dio paramentado ali, como um elfo. Nessa época, ali na metade dos anos 1970, o Elf abriu alguns shows do Deep Purple, e nessas turnês com o Deep Purple, o Dio acabou chamando muita atenção do Roger Glover, o baixista da banda, e do Ian Pace, o baterista. Na sequência, eles produziram ali os álbuns do Elf, porque gostaram muito da banda e, principalmente, dos vocais do Dio. O interessante é que, nessa época, o Dio admirava o trabalho do Rich Blackmore, mas eles não tinham muito contato. O Rich também gostava dos vocais do Dio, obviamente, mas eles não tinham muito contato. Só que quando o Rich saiu do Deep Purple, por diferenças musicais, e o Elf também terminou as atividades, o Rich acabou convidando o Dio para começar um novo projeto. Ali o mundo começou a conhecer, realmente, o poder da voz do Dio, a presença de palco dele, enfim. Foi com o Rainbow que ele chamou, realmente, a atenção de todo o cenário musical em todo o mundo. Só que as personalidades do Dio e do Blackmore eram muito fortes, então, inevitavelmente, eles acabaram entrando em conflito e o Dio acabou saindo da banda. Na sequência, o livro fala sobre o trabalho solo do Dio, e nessa parte tem um depoimento muito interessante, que é o do Vivian Kempbell, um guitarrista irlandês novo ali na época que fazia parte da banda do Dio. Essa primeira formação da banda do Dio era fantástica. Tinha o Jimmy Bay no baixo, que era companheiro dele no Rainbow, o Vivian Kempbell, guitarrista irlandês, na guitarra, e o Vinnie Apsey na bateria. Nesse capítulo, o Vivian dá um depoimento muito interessante. Ele diz que no começo da banda, o Dio fez questão, fez quase um pacto de sangue ali com os caras, para que eles realmente comprassem a ideia da banda, se envolvessem, participassem das composições, ou seja, que eles não se sentissem músicos contratados, que eles se sentissem parte de uma banda chamada Dio. E a banda realmente aceitou esse pacto, eles se envolveram enormemente nas composições, e basta dizer que o primeiro álbum do Dio, Holy Diver, que é simplesmente o maior clássico da carreira dele solo. Só que ele fez uma promessa para os caras, dizendo que a partir do terceiro álbum, se a banda fizesse sucesso, eles dividiriam os lucros ali, todo o lucro, toda a grana que entrasse, seria dividida entre os três, e não mais simplesmente os músicos ali recebendo um salário. Só que essa promessa nunca foi cumprida, e a saída do Vivian Campbell da banda se deu justamente porque ele foi o que mais cobrava o Dio em relação a essa promessa. Então esses fatos, essas coisas de bastidores ali, ditas pelos próprios músicos, por uma pessoa que participou ali da composição, enfim, de todo o início da carreira do Dio, essas coisas no livro são muito interessantes. Bom, na sequência o livro aborda a entrada do Dio no Black Sabbath, a saída do Black Sabbath, a sequência ali da carreira solo, a volta para o Black Sabbath, e termina falando do Heaven and Hell, que foi o último projeto do Dio com o Tony Iommi, com o Vinny Apsey e com o Geyser Butter, que na verdade era o Black Sabbath, eles só mudaram o nome ali para Heaven and Hell, mas basicamente era o Black Sabbath, foi o último registro do Dio, o The Devil You Know álbum do Heaven and Hell, fantástico, pesadíssimo, o Tony Iommi usou e abusou ali das afinações mais baixas, realmente é a essência do doom metal aquilo ali, são riffs pesados, o vocal do Dio sensacional, ele já estava doente nessa época, não sabia que estava doente, mas já estava doente e ainda assim cantando excepcionalmente bem, eles fizeram uma turnê ali que durou aproximadamente um ano e pouco, e no final da turnê o Dio acabou descobrindo que estava com câncer no estômago, ele começou o tratamento, inicialmente ali ele teve uma boa melhora, mas na sequência já houve uma piora ali significativa, e ele acabou falecendo ali no dia 16 de maio de 2010, e ele fez precocemente um dos maiores talentos da história do heavy metal. Então é isso, essa é a nossa dica aqui do Drops CWB Live, Ronny James Dio, a história de um ícone do heavy metal, lançado pela editora Estética Torta, o livro está à venda no site da editora Estética Torta, em outras livrarias ali por todo o Brasil, e também no mercado livre. Então fica a nossa dica literária, e também a nossa homenagem, nesse dia que completamos 10 anos da morte de Ronny James Dio, na minha singela opinião, o maior vocalista da história do heavy metal. E aí E aí E aí E aí Of the middle of a silver mountain Of the middle of a silver mountain